E aí, galerinha das porteiras e região, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia pra vocês, os seguidores do canal aí, deixe seu like, mande esse vídeo aí para seus amigos, familiares Que vem novidade aí, vem novidade aí, Igão, velho, tá querendo dinheiro O negócio é o seguinte, vou mandar, deixar bem claro esse vídeo aí, pai, Igor, você não sabe, velho, mas Vitor, Vitor, eu mandei um dinheiro pra ele, desse dinheiro seu aí, que ele tá envolvido no meio desse bolo também É por isso que eu não queria que você vince, entendeu como é que é? E eu vou falar que isso é verdade, Vitor vai ter que me ajudar a pagar essas contas, que eu não vou pagar sozinho não Eu vou denunciar Vitor também, porque eu não posso pagar os 8 milhões sozinho, aí Vitor vai ficar de fora, foi eu que mandou fazer essa sacanagem com você E se você tá achando que você é bom, você é caninós, que o que é Igão? Fica de Silvão, né, Domingão, que tem o foda-feira na cara, e esse galego aqui é diferente, o homem é trabalhado Então, é... O que que acontece? Nós vamos ter que sentar, igual você falou, eu queria a gente roia a terra, tomar um café, aí agora pra nós resolver esse problema Eu que vou querer que você faça um café pra mim, que você tenha bosta no bolso Esse cara mais engraçado Pra nós começar a resolver os trens sem polícia, sem briga, sem guerra, de boinha, beleza, amigo, velho? Na hora que você vê esses vídeos aí, você me responde, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu like aí, mande pra sua família Aquele Thiago mais rico, um bom rolo de uma treta lá de um negócio de 100 milhões, 18 milhões lá E fica falando que eu tô no meio, eu tô no meio O Thiago agora faliu e tá sozinho cortando capim pra sobreviver na beira da estrada Com a Zeguinha, aquela Zeguinha que tá comentado nela A burrinha aqui, a rádio minha aqui, a bolinha minha com a esquina, essa marchinha comigo, aqui ó Um dia que eu te falar de novo que eu tiver, que eu tiver uma de treta E eu já vou pagar só a dívida. Desculpa, se eu for a dívida, eu vou pagar. Essa dívida eu vou pagar. Mas se eu for a outra, você vai ver comigo. Tem que comprar mais. Você quer fazer um vermelho?